Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui numa cidade muito bonita, cara. A gente passou aqui pra ver uma cidade top pra caramba, o nome dela é Mariporano. Já tinha visto outras vezes aqui, mas nunca tinha vindo aqui com esse cara aqui, ó. Ó, a gente vai fazer uma filmagem agora com ele. Vamos ver como que vai ficar a filmagem. E vamos conhecer um pouco da cidade, né? Eu acho que o legal de você sair e ir pra outro lugar é isso, né? Você conhecer bem. Quer dizer, não dá pra conhecer bem, mas a gente vai conhecer por cima dessa cidade aqui hoje. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam tudo bem. Estejam todos bem e hoje estou aqui nessa cidade muito bonita, galera. É o seguinte, eu vim num congresso aqui em Mariporan e, né, tive a oportunidade de parar um pouquinho pra levar minhas crianças pra brincar naquele parquinho que eu fiz no começo do vídeo e que eu mostrei pra vocês. Inclusive é um parquinho muito bonitinho, muito bem cuidado. A prefeitura aqui tá de parabéns. Pude levar um pouquinho meus filhos pra poder brincar um pouco. E hoje parei pra filmar, galera, porque o que eu vi aqui foi simplesmente isso aí. Olha essa casa, que casa linda, maravilhosa, cara. Cheio de, como é que fala o nome? Cheio de placa solar, né? Então, aquela ali, pelo jeito, não paga energia não. Mas muito bonita casa aqui. Cara, que imagem espetacular essa imagem que a gente está vendo aqui agora. Só por essa imagem aqui, pessoal, já vale uma curtida de vocês aí, uma inscrição de vocês, cara. Porque olha essa represa, que bonita aqui em Mariporã, galera. Pra quem não conhece Mariporã, tá aí, pertinho de São Paulo. Se eu não me engano, não dá 50 quilômetros da capital até aqui, se eu não me engano. E é muito próximo. E pelo que eu já fiquei sabendo, o pessoal vem pra nadar aqui nessa represa, pescar. E tem muita residente de morão aqui do lado. Então, é uma vista muito bonita que a gente só consegue ver com o drone, né? Só dá pra ver com o drone essa imagem maravilhosa que vocês estão vendo aqui agora. É fantástico como a criação de Deus é maravilhosa, né? E a gente de baixo, infelizmente, não consegue ver isso. Tá vendo essa rodovia que tá aqui ao seu lado esquerdo da tela? Bom, quando você passa, você vê alguma parte da represa. Mas tem pontos que se você passar meio que despercebido, você nem repara que tem uma represa do seu lado. Quando eu passo de carro. Nessa rodovia que eu não sei o nome dela. Se alguém souber, coloca aí na descrição do vídeo. Coloca aí nos comentários. Mas, então, o que eu quero dizer pra vocês é que, cara, maravilhosa essa represa. E só dá pra ver com essa visão, com essa imagem, só com o drone. E eu tô filmando, gente, com um DJ Mini 3 Pro. Vou tentar subir com uma qualidade boa, que é pra vocês verem a qualidade que esse dronezinho faz, cara. Esse drone só não tem tamanho. Porque, de resto, ele tem muito. Qualidade de imagem. Não faz barulho. É um drone que dá pra você voar. Olha essa imagem. Esse take aí que eu vou mostrar pra vocês agora. É um take de filme, né, gente? Fala sério. Eu tô numa altura aqui de 160 metros de altura. Não é permitido, tá? Por ler, é 120 só. Mas eu subi um pouco pra pegar bem a cidade, né? Pra poder mostrar bem Mariporã. Então, assim, é uma cidade cercada de vegetação, de árvores, de lagos, de represa. É linda demais, gente. E essa cidade fica próximo de São Paulo. Então, é uma cidade que dá pra qualquer pessoa fazer uma visita. Não fica caro pra você vir até aqui. E eu só pude ir no comecinho da cidade porque eu tinha compromisso. Então, não podia dar uma volta legal. Mas, qualquer dia, eu quero vir na represa, né? Andar por toda a represa. Porque eu sei que a represa é bem grande. A extensão dela dá mais de quilômetros. Se eu não me engano, tem mais de... De 8 ou 5 quilômetros. Dá muito mais que isso. Então, é uma represa. Que é bem grande pra você percorrer. E conhecer alguns pontos turísticos aí dessa cidade. Gente, essa cidade aqui é uma cidade que não é muito grande. É uma cidade pequena. Mas, cara, só essa imagem que a gente tá vendo aqui. Essa beleza já paga. Já me deixou feliz. Então, essa é a minha opinião. Eu gostei muito de ter vindo nessa cidade. Espero poder compartilhar com vocês agora com essa imagem. Como a cidade é bonitinha. Você percebe que tem bastante casa, né? Naquele sistema de telhados, né? Aqueles telhados de barro. Então, se olha pra baixo, a maioria é desse jeito. É... Realmente, cara. Eu gostei muito de ter vindo aqui mesmo. É... Se vocês repararem... Não sei se vocês vão ver agora. Dá pra ver, né? Nitidamente. Ali em cima parece ser uma pedreira, né? Não consegui ir ali. Porque, inclusive, tava um vento muito forte. Tava uma altura boa, né? E o vento tava bem forte. Então, a bateria drenou muito rápido. Acabou muito rápido. Então, aí, nesse momento, já tava com 44% de bateria. E aí, decidi voltar pra onde já tinha saído, né? Então, falei assim. Ah, vou voltar mais baixo. E vou... E vou filmando mais aqui a cidade. Então, o que eu pude mostrar foi isso. A cidade é um pouco maior aqui. Com certeza. Só que essa aqui é a parte mais central de Mariuporã. Se você é de Mariuporã, tá vendo esse vídeo aqui. Deixa um comentário pra gente aqui. Comente aí. Fala pra gente dessa cidade. Se ela é boa de morar. Se é uma cidade... Aparentemente, dá pra ver que a cidade é uma cidade muito boa de morar. Além de ser muito bonita. Tá cercada de vegetação. Cercada de natureza. Então, eu acho que é muito difícil uma pessoa não gostar de morar aqui. E outra coisa. Ela tá muito perto de São Paulo. Ela tá muito perto das principais rodovias. Como a Fernão... Fernão Dias. É, Fernão Dias. Ela também tá próxima de Francisco Morato. Franco da Rocha. Perus. Caieiras. É uma cidade que dá fácil acesso pra várias cidades. Muito próximas. A Chibaia também. Se você pegar Fernão Dias sentido Minas Gerais. Já vai sair na próxima cidade que é a Chibaia. Que um dia eu quero ir filmar pra vocês. Nessa cidade. Porque ela tem uma pedra. Ela tem um ponto do índio. Chama Pedra Grande. Hoje. É... 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 Então... Se Deus quiser um dia eu quero ir lá filmar pra vocês. Quero mostrar pra vocês como é essa cidade. Hoje eu vim em Mariporã. Quem sabe amanhã eu não trago pra vocês aí a Chibaia. A Chibaia é lindo demais. Gente. É isso. É isso. Eu trouxe pra vocês aqui. Inclusive. Se vocês forem olhar agora no centro da tela. Tem uma piscina ali cara. Que piscinona. Agora eu queria saber essa piscina aí. Se ela é de algum clube. Se ela é particular. Se ela é pública. Pública eu acho que não. Porque se não tava lotado. Mas ó. Olha que piscina maravilhosa. Esse aqui você só vê com drone cara. Só vê com drone de boa qualidade. Com uma imagem boa. Com estabilidade. Que aguenta vento forte. Inclusive hoje tá um vento bastante forte. Tá um vento muito forte. Só que. Esse drone aguenta. Isso que é o legal cara. Olha essa visão que eu tô trazendo pra vocês aqui. Geralmente uma imagem dessa aqui. Você só vê. Na televisão. Né. De um. Um helicóptero. Na televisão. Na Globo. Né. Então. Então com um drone. Você é como se você estivesse dentro de um helicóptero. Né. Observando tudo. Em que você quer. E pra mim. Eu morro de medo de altura. Então. A única forma de eu ir com segurança. É. Essa forma aí. Com drone. Eu sei que você também tem medo de segurança. Mas gosta de ver tudo do alto. Aí tá uma opção pra você. Você controla. Você manda. Você leva. E outra coisa legal gente. Eu tentei mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. E o que eu quero tentar mostrar pra vocês. É a qualidade de imagem. A qualidade de imagem desse drone é espetacular. Ele filma até 4K. 60fps. Isso é. Extremamente. Bom. Para a área da filmagem. É um drone que dá pra você trabalhar com ele. É um drone que dá pra você fazer um dinheiro com ele. É um drone que dá pra você. É. Brincar. Né. Em lugares difíceis. Esse aqui é um drone mais assim. Como se fosse exploratório. É mostrando mais a cidade. Eu quero fazer uns vídeos. Com dificuldades maiores. Passar em lugares pequenos. Né. Em áreas menores. Espero trazer isso aqui pra você. Espero que esse vídeo aqui tenha sido bom. E empolgante pra você. Espero que você tenha gostado. Se valeu a inscrição. Vai ser muito bem-vindo. Tá bom galera. Gostei muito. De ter vindo aqui na cidade. Olha que parque cara. Não tinha uma sujeira nesse parque. É. Não sei se o pessoal tinha feito a limpeza. Mas. Meu. Espetacular. Os brinquedos não que estavam quebrados. Estavam em ótimas condições. Então. Meu. Como você não vai. Você aqui é pai de família. Não vai gostar de trazer seu filho aqui na mão. Não tem como. É um local. Um local extremamente bonito. Eu gostei muito de ter vindo aqui galera. Espero voltar aqui outras vezes. Eu fui passar agora pelo meio do brinquedo. Mas fiquei com um pouco de medo. Tô treinando ainda. Sou novo aqui nisso. Sou novo nesse canal. Agora as pombas quase aqui ó. Acho que ia ser bombardeada aí cara. Tive que levantar um pouco. Mas. É isso aí galera. Espero que você tenha gostado. Né. Desse drone. Desse drone. Desse drone que você vai gostar. Se você comprar um desse DJ Mini 3. Meu. Chama eu aí pra gente dar um. Um voo junto. Porque é. É espetacular. É muito leve. O bom que ele é pequenininho gente. Ele é dobrado. A gente coloca numa bolsa super pequenininha. Eu levo ele pra onde eu vou. Então. Quando eu tenho a oportunidade. Eu gravo. Eu mostro pra vocês. É. Eu faço filmagem pra mim. Então assim. Além de filmagem. Como é isso que eu tô te fazendo pra vocês agora aí. Ele. Ele é. É possível fazer fotos. E fotos com alta qualidade. Vídeos também queira de 60 graus. Temp. É. Type. Lais. Ah. Fane. Esqueci como é que fala o nome. Mas. Eu acho que deu pra quem conhece. Sabe entender. Ele tem várias funções. Tem bastante vídeo. Em automático. Mas eu prefiro mais manual mesmo. E tô conhecendo o drone. Lembrando galera. Que tem um drone. Não é simplesmente comprar o drone. Você precisa fazer. Cadastro na NAC. Cadastro na DC. Precisa ter uma autorização aí. Pra fazer esse vídeo. Mas é coisa simples de fazer galera. Não é difícil. Não é bichar de cabeça. Eu não fiz. Eu paguei pro cara fazer o documento lá. Paguei barato. Não achei que foi muito caro. Foi 100 reais. Então. Se tiver também querendo saber. Quem foi que fez pra mim aí. O documento do drone. Manda uma mensagem pra mim aí. Que eu vou falar pra você. Quem foi que me passou. Quem foi que fez todo o processo pra mim. Me mandou por efeito. Chegou em casa. Tudo as etiquetas bonitinho. Então é isso aí. Tamo junto. É nóis. E é isso aí galera. Se Deus quiser. Vou trazer outro vídeo pra vocês. Cada lugar que eu for. Eu vou trazer um vídeo pra vocês. Certo? É nóis. Chegamos com o dronezinho. Chegamos pessoal. Fizemos uma filmagem aqui. E hoje. Mariporã. E foi massa demais.